Fala pessoal, vou fazer aqui agora para vocês, vou elaborar o desenho do perfil topográfico da seção AB, obtido aqui a partir de uma planta plana altimétrica, só que eu vou utilizar com uma escala vertical agora 1 para 200, eu utilizei 1 para 1000, aqui 1 para 1000 na horizontal e aqui 1 para 100 na vertical, exagero vertical. Igual a 10, agora eu vou usar o exagero vertical igual a 5, vou exagerar menos, porque aqui olha só, dá para ver que em 80 metros praticamente, porque olha só, se for 1 para 1000, 1 centímetro tem 10 metros, então aqui olha só, aproximadamente 8 centímetros, então seria 80 metros, 80 metros eu teria uma diferença de nível aqui, olha só, de 7 metros, então acho que a gente pode exagerar menos daqui, está certo? Então posso colocar aí um exagero vertical de 5 vezes. Como que a gente encontrou esse exagero vertical? Escala horizontal vai continuar a mesma, a escala de confecção da planta, a mesma que eu utilizei na escala horizontal, escala vertical vou colocar 200, então exagero vertical vai ficar o que? 1000, que é o denominador da escala horizontal, sobre o denominador da escala vertical. 200 metros, então exagero vertical 5 vezes. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou medir a distância, na verdade vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o eixo, Cotas, e aqui, distância horizontal. Então, vou partir da origem, então tem aqui o comprimento de AB, 8,2, vou colocar aqui 8,2. Coloco aqui na origem, 8,2, então coloco o que aqui? B, lembrando que o A ficou aqui, está certo? Então, agora eu vou marcar aqui, vou marcar os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja bem, esse primeiro ponto aqui, olhando aqui ficou 1,4, tá? 1,4. E o outro, 1,4 e o outro 2,2. Então, esse é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2. O ponto 3. Deu o que? 3, 3,4. 3,4. Ponto 3, 3,4. Então, ponto 3. 4,4 agora, eu estou podendo fazer isso daqui de forma direta, pessoal, 4,4. Por quê? Porque a escala horizontal é a mesma de confecção da planta, tá? Então, ponto 4, dá 4,4. 4,4. 5,5. 5,5. 5,5. 5,1,2,3. 5,5. 5,5. 5,5. Não, ponto 6, desculpa. Tem 6,6. 6,6. 6. Então, todos os pontos aqui, da planta horizontal aqui, da planta plana altimétrica, os pontos na horizontal foram transferidos aqui, tá? Eu tenho uma escala para o eixo X, eu tenho uma escala horizontal igual a 1 para 1.000. E aqui, eu tenho uma escala vertical 1 para 200. Então, olha só. 1 centímetro aqui tem 2 metros. Então, 1 metro, eu tenho 1 centímetro, tá? Então, se 1 centímetro vale 2 metros na escala 1 para 200, 1 metro, no real, equivale o quê? A 1,5 centímetro. Então, olha só. 1 centímetro. Foi o que a gente fez aqui, olha só. Escala horizontal 1 para 2.000, 1 para 200. Eu faço o seguinte, 1 centímetro equivale a 2 metros. Então, 1 metro que eu quero representar, porque a equidistância vertical aqui das curvas de nível, de 1 metro. Então, 100, 99, 98, 97, 96, 95. Então, X aqui, olha só. Deu 2X é igual a 1. 1 dividido por 2, meio. Então, dá 1,5 centímetro. Então, vou começar aqui, olha. Como a menor cota aqui é 92, tá? E eu quero deixar um espaço aqui no eixo... Não quero que o meu perfil toque no eixo X, eu vou começar aqui com a cota 91, tá? Por quê? Não vai ter nenhuma outra cota menor que 91. Então, todos estão acima. Então, o perfil todo vai ficar nesse quadrante. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Na primeira, vou marcar aqui, olha. De meio, meio centímetro, tá? Aqui 92. 91, 92, 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Tá? Tá? Vem até aqui, então. 91, 92, 93, 94, 95. Vou marcar até 100, tá? 95, 6, 97, 98, 99. E 100. Tá? Então, tá aqui. No ponto A, no ponto A, qual é a cota? Ponto A tem cota 99. Então, começa aqui. No ponto 1, qual é a cota? 98. Tá? Então, 98 tá aqui, ó. Qual é a cota do ponto 2? 97. Qual é a cota do ponto 3? 96. Qual é a cota do ponto 4? 95. Cota do ponto 5? 94. Cota do ponto 6? 93. E a cota do ponto B? Tem 92. Ficou meio torto aqui, mas a ideia é essa. Tá? Então, foca o perfil. Começa aqui na estaca A. A cota vale 99, aqui. E ele chega na cota B. No ponto B aqui, com cota 92. Tá? Então, ele parte aqui de 99. E ele chega aqui, 92. Você vai fazer como? Vai pegar e vai ligar os pontos. Tá? E vai fazer o que? A representação aqui do relê. Então, dessa forma, a gente conseguiu construir, tá? Elaborar o perfil topográfico a partir de uma planta topográfica. O perfil topográfico da seção AB, a partir de uma planta topográfica plano altimétrico. Então, tá aqui o perfil topográfico da seção AB. Tá certo? Então, fazendo um paralelo, olha só como que ficou. Esse é um perfil topográfico. Eu usei um exagero vertical de 10 vezes. Aqui eu usei um exagero vertical de 5 vezes. Tá? Só pra colocar aqui, ó. Exagero vertical. Então, o denominador da escala horizontal, 1000. Sobre o denominador da escala vertical, 200. Eu corto aqui, corto aqui. Então, 10 dividido por 2, 5. Tá? Repara o seguinte. Aqui, a representação fica melhor. Aqui dá a ideia que o terreno é muito inclinado. Tá? Então, você pode fazer isso facilmente no AutoCAD, né? Graficamente, você teria que... Tipo, se você fosse fazer de forma analógica, você teria que fazer desta forma, né? Tá certo? Então, mostrei aqui a influência, tá? Do exagero vertical na construção de um perfil topográfico do terreno da seção AB. Fizemos isso a partir de uma planta plana altimétrica, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Até mais.